ai preguiça né ben é oi tava bom jantar não tava beleza esse programa tá bom não tá tá fazendo isso em casa para com isso tá com tédio segunda-feira feriadão tá aí você vai fazer marinho móveis amanhã acaba uma promoção louca que você fez não foi mesmo que deu muito certo nós tivemos que arrumar até alguns conjuntos de jantar da oxford a mais pra conseguir fechar com chave de ouro essa campanha vou mostrar acorda acorda já vai até esfregando os olhos aí depois de entrar numa preguiçinha tá vendo tv né então venha pra cá porque na compra de qualquer conjunto estofado mas é somente até amanhã não adianta ver final de semana nada disso arruma um tempinho amanhã ganha um conjunto oxford com 20 peças ganha ganha mesmo que nós ganhamos estamos repassando pra você decidir comprar em outubro que a gente quer que antecipe a compra mas é só amanhã mesmo e detalhe primeira parcela primeiro pagamento para dezembro qualquer compra qualquer com estofado não dá pra acreditar mas é só até amanhã hoje não dá tempo claro que não então você vem amanhã correndo arrumar tempo sai do trabalho vai ser que vai no dentista em vento vale a pena mas vem pra cá vamos dar uma ideia de preço então uma ideia só porque tem muitas opções tá três dois lugares com a almofada solta com pé de marfim cinco anos de garantia os dois sofás por nove pagamentos de 88 reais começa a pagar em dezembro e leva o brinde na hora manda aqui pinheiros shopping telar em telagos tem também no entelar em canduva raposo tavares quilômetro 21 telefone 7922 91 92 só amanhã em já vai comprar com o estofado por natal vai se antecipar ganhar pra ele de jantar de primeira prestação pra dezembro moleza né venha pra cá com o estofado por natal vai comprar pra ele de jantar 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 de jantar